Estúdio Ao Vivo Clube Suor e adrenalina Se tá fazendo frio, ela vem com o cobertor, né? Pra aquecer a gente Fala galera! Bruna, Bruna Pinheiro, boa tarde pra você Boa tarde, esse calor gostoso Apesar que olha, cheguei ontem aqui e começou a chover Vixe Maria, paulista chega e traz chuva, né? É verdade, você é paulistana? Eu sou paulistana Imagina, agora você vê Aqui a gente tem a capital do calor, né? Essa região aqui de Iturama Mas é muito bom o calor, o calor é gostoso demais É bom demais, já perde bastante caloria Bacana, você tá fazendo um pé na estrada É isso aí, tô aqui fazendo um pé na estrada Tô muito feliz de estar voltando aqui A CUBFM, a primeira rádio que tocou a minha música Que bacana Vocês foram a primeira galera que abriu as portas Pra mim dentro da rádio E eu tô muito feliz de estar voltando aqui, conhecendo você Obrigada pela oportunidade Alegria toda nossa Estamos lançando hoje a minha música cobertora aqui em primeira mão pra vocês Pegada gostosa, né? É, um clima bem gostoso pra esse verão É um achenejo, tá bombando lá em São Paulo, tá rolando muito Agora a gente começou a fazer a divulgação aqui E tem dado muito certo, tá bem legal o trabalho Maravilha, maravilha Bom, Paulistana, né? Aqui no Triângulo Mineiro visitando a galera Começando pela clube E depois você segue adiante, evidentemente E o importante, Bruna A gente sempre ressalta aqui Hoje é fundamental redes sociais, né? Rede social é fundamental pro artista hoje Ah sim, inclusive eu já tô filmando tudo aqui A gente tá gravando que vai tudo imediatamente pras redes sociais Hoje em dia a internet tá muito rápida, né? Exatamente, eu tô vendo aqui no seu CD Tem aqui, Facebook, Bruna Pinheiro É simples, né? Bruna Pinheiro Instagram, arroba Bruna Pinheiro Oficial É isso aí Fácil também E o site também que é importantíssimo, né? www.brunapinheiro.com.br Bacana Cobertor O sucesso que você tá destacando Nesse seu pé na estrada É isso aí Na verdade é assim É muito complicado a gente escolher a música, né? A gente acaba escolhendo Mas o público escolhe outra Exatamente Então o que eu fiz? Quando eu fiz as músicas desse CD Eu joguei tudo no YouTube E deixei o povo escolher E aí a voz do povo falou mais alto E Cobertor foi a escolhida É uma música bem gostosa, bem caliente Então no show é muito bacana O pessoal dança, canta comigo Tem o refrão fácil Pra galera cantar, pro povão se envolver E tem dado muito certo Agora, claro que a Bruna também Tem o lado romântico Quem não tem? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem Dentro desse CD a gente Na verdade é um EP, né? Tem sete músicas minhas Seis são mais agitadas E a última a gente procurou fazer mais calminha Pro povo relaxar e descansar um pouquinho, né? E é uma música voz e piano assim É bem linda Chama Coração de Aço Pros apaixonados E fora isso Eu vivo lançando músicas no YouTube Mesmo que não tenha um CD Eu vivo lançando pro povo A Tanto Faz Que vocês estão tocando aí É um reggae sertanejo Bem bacana O pessoal tem curtido muito E tá na novela também Ah, é? Que bom É, tá na novela Então tem ajudado bastante na divulgação Gostoso demais Ai, que bom Voz maravilhosa Tem uma levada gostosa Então, e pra quem quiser conhecer mais Eu vivo postando vídeos novos pra galera Sim É só colocar a Bruna Pinheiro lá no YouTube Que tem muito vídeo bacana Muito vídeo novo Eu também faço vlog Vlog é uma interação com os fãs, né? Muito bacana também Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais O meu trabalho Tá bom? É só acompanhar lá Bruna, um beijão carinho Obrigado pela presença, viu? Sensacional o seu trabalho E muito mais sucesso pra você E Deus te abençoe Queria agradecer o carinho Obrigada de coração Em breve tô voltando aí Pra lançar mais músicas Vem Obrigada pela atenção Pelo carinho Você é muito simpático E toda a produção aqui da Clube FM E vem cantar pra nós ao vivo também Qualquer dia Bora, vamos combinar o dia Opa, obrigado, viu? Obrigada